O Zé Ruelo O Zé Ruelo Só que eu amanheci todo lambido de cachorro Você tomou um e ficou muito sorridente No começo até foi bom, só que eu caí e quebrei um dente Você tomou mais um e falou, bis, que legal Eu cheguei em casa, bebe a mulher, desceu pau Você não bebe comigo, mas você já bebeu coseca Só que naquele dia eu fui pra casa sem cueca Que cara frouxo é esse? Você tá com medo de quê? Que cara frouxo é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxo é esse? Toma essa com limão Que cara frouxo é esse? Bebe aí e se comunga, vai Quem quer não, hein? Você lembra aquele dia lá no boteco do quando? Só que eu amanheci todo lambido de cachorro Você tomou um e ficou muito sorridente, foi engraçado No começo até foi bom, só que eu caí e quebrei dois dente Você tomou mais um e falou, bis, que legal Eu cheguei em casa, bebe a mulher, desceu pau Você não bebe comigo, mas você já bebeu coseca Só que naquele dia eu fui pra casa sem cueca Que cara frouxo é esse? Você tá com medo de quê? Que cara frouxo é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxo é esse? Toma essa com limão Que cara frouxo é esse? Bebe um maíz como um gato Depois do Zeca? Quer não? É, desista, deixa pra lá Mas você vai dirigindo então